Bom dia pessoal, aí subindo a serra de Tianguá, no Ceará, tô indo devagarzinho, tô indo na pernada, caminhando, tranquilo, olhando a paisagem aqui de cima é bonito, né? Opa, isso eu não tô nem na metade da serra, são de 11 a 12 quilômetros aí, a subida, 11 a 12 quilômetros a subida, né? Subidinha boa. 11 a 12, até os urbuns já estão aqui em cima, 11 a 12 quilômetros a subida, né? 11 a 12 quilômetros, aí, tão indo devagarzinho, chegando lá até a noite tá bom, sai de manhã cedo lá de baixo, lá, ó o povoado lá, sai de lá, aguarda de manhã, ó lá uma região onde tem águas lá, ó, essa é bom também, né? É, não, lá depois do povoado lá no fundão lá tem um, ó lá, águas, águas, né? As montanhas aqui, ó, estamos subindo, vamos subindo, né? Subindo na cidade de Tianguá, Tianguá é em cima da serra aqui, né? 11, 12 quilômetros a subida, tranquilo, né? Paisagem bonita. Cidade bonita, aí, tranquilo, né? Aí, ó, paisagem, silêncio aqui em cima, ó. Vamos subir, né? Vamos subir, né?